Jéssica, eu tô tendo contrações, eu acho que eu vou parir, Jéssica. Eu tô pensando muito mal também, Virginando, eu não tô entendendo o porquê, cara, eu só bebi água. De repente, acho que tava com salmonella, jasmina, não sei o nome, essa merda. Eu não vou conseguir fazer o show desse jeito, Jéssica. Gente, é nada. Bebeto, arrasamos. Graças a você, meu amor, eu conseguia. Que isso, dona Jô, eu fiz por interesse, tava cheio de fome, dona Jô. Posso comer? Toda sua. Gente, que barulho é esse? Ih, cestão de piriri? Piriri não, dona Jô, pororoca. É o encontro aqui do Rio com o mar que tá aqui dentro, dona Jô, não sei o que vai ser, não. Olha, vou te falar uma coisa, eu também nem sabia que cabia tanta parada dentro de mim, cara. Gente. Dona Jô, dona Jô. É, você gostou tanto das quentinhas que veio elogiar? Elogiar? A senhora só pode estar de sacanagem comigo, né, dona Jô? Eu quero estrangular vocês! Mas o que que aconteceu, gente? O pessoal da minha equipe técnica, do meu musical do Mayerland, tá todo mundo de piriri. Mas peraí, isso daí é impossível. A gente fez com o maior carinho, a gente fez, assim, com todo cuidado. Eu até lavei a mão. Bebeto, você fez alguma coisa diferente do que eu te pedi? Dona Jô, eu só fiz o que a senhora mandou. Eu tirei a carne, eu temperei a carne aqui. Coloquei, inclusive, esse tempero aqui, ó. Peraí, esse não é um potinho do meu tempero. Isso é... é meu laxante. Vocês colocaram laxante nas minhas quentinhas? Peraí, gente, esse meu laxante fica no meu quarto. Vocês têm alguma ideia de como ele veio parar aqui? Não é ideia. Eu também não tenho nenhuma ideia, dona Jô. Só pode ser, assim, coisa de espírito e tal. Vamos chamar pai, pai, urgente, né, pra dar uma benção aqui. A gente tem que chamar, sabe o quê? Tem que chamar o meu rango, que eu tô cheio de fome, tá bom? E com vocês aqui, ou eu morro de fome, ou eu morro com dor de barriga. Com licença. Dona Jô, a situação é a seguinte. Ou você me acha agora o culpado ou a culpada dessa história. Ou eu coloco um processo em todos vocês desta casa. Que porra é essa, Zélio? Eu não sou mais Zélio. Eu sou Billy Zélia. Gente, eu tô passada, eu tô chocada. O Zélio tava fazendo jogo duplo o tempo inteiro. Estou toda cagada. Literalmente. Tô até saindo, gente. Dá licença. Que isso? Peidão, gente. Olha aqui, Billy Zélia. Você o tempo inteiro queria pegar o nosso papel. Olha, fala, Zélio, cara. É claro que não. No início eu queria apenas ajudar vocês. Mas vendo o tipo de interpretação medíocre, eu vi que vocês eram ruins e nunca conseguiriam nada. Então eu me dediquei. E agora eu quero pegar o papel. Porque eu sou incrível. Não é, dona Flines? Chega! Chega! Vocês são todos insanos, eu tô destruída. Olha, eu não tenho mais ator, eu não tenho mais elenco, eu não tenho mais ninguém. Não está sozinha, não. Você tem a mim. Chega! Chega. Chega, eu tô cansada. Já sei. Já sei o que eu vou fazer, dona Chico. Bom, vocês ferraram com a minha produção, não é verdade? Mas eu tenho uma solução. Até rimou. Eu tenho a solução. Que bom, que bom. Cada um de vocês vai fazer um papel na minha peça. Ai! É. Dani, vou falar uma coisa pra você. Cara, isso é muito legal. Porque depois dessa trombada, você ainda está sendo generosa com a gente. Tô. Tô sendo muito generosa mesmo, dona Jo. Acontece que tem só um pequeno probleminha. Na verdade, não é nenhum problema. É uma solução. Eu vou fazer todos os papéis, porque Mayerland vai se transformar num monólogo. Tá, mas então a gente vai fazer o quê no... 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 no Air Land? Zélio vai operar a luz, Jéssica vai passar os figurinos. Tá passada. E Ferdinando vai, como bom zelador, montar o cenário. Pronto. Elenco completo. Eu não vou fazer isso. Ah! Não vou. Vai sim, vai sim, senhora. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal daqui, é que... Quem é do Mayer, não vou ver, não vou ver, não vou ver.